Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da linda viva Crebral. Eu sou o Leandro Kafa e está no ar, mais um Crebral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Crebral se divertindo com um amigo mostrando seu gigantesco armário. Que sensacional. E se você ainda não deixa o like, por favor já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos. Nossa, o Crebral deve ter uma grande dificuldade para escolher sua roupa e tênis. Que demais. E aí, gostou de ver o closet do Crebral? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na São Tiburíze. Se você curtiu o vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilhe seus sociais. Afinal, é grátis, não vai te custar nada, nada, nada. Se você não é inscrito, é esperando o que? Inscreva o canal para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva Crebral. Os melhores conteúdos sobre a Lenda Viva Crebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São Tiburíze. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Nunca saber nem o mistério de Deus, mas cabe a nós fazer o melhor todos os dias. Nunca saber nem o mistério de Deus, mas cabe a nós fazer o melhor todos os dias. E agora, vocês farão que a Lenda Viva Crebral tem um mistério. Um mistério de Deus. Mais um mistério de Deus. Primeiro de Deus. Antes da Lenda Viva Crebral. Obrigado.